Maria Sampaio e Gonçalo Cabral rendidos filha, Caetana, de dois meses. Dois meses depois do nascimento de Caetana, Maria Sampaio e Gonçalo Cabral nasceram de novo e estão também eles, a conhecer-se neste novo papel que abraçaram com uma alegria imensa. A realidade que agora vivem é melhor do que alguma vez sonharam, depois de muito tempo a tentarem ser pais. Sem sucesso, a pequena Galo, como carinhosamente é chamada, chegou como o milagre mais desejado pelo casal. Viver um período de aprendizagem enquanto pais, assumem que o facto de Caetana ser uma bebê é fácil. A adaptação à nova realidade não está a ser complicada e que, enquanto casal, até têm mais paciência e calma um com o outro e que até enamoram mais. O Natal vai ser passado em família com muita gente à mesa. Muito barulho, todos os olhos na Caetana e toda a gente a querer pegar-lhe ao colo.